Enquanto o pessoal do coral sai aos seus lugares, eu quero chamar aqui a frente o pastor Chirleito. Nós convidamos os irmãos para nos trazer o recado de Deus nesta celebração. Pastor Chirleito, o nascimento. Esse servo de Deus está aqui a frente, pastor Chirleito, pastor emérito da Primeira Igreja Batista de Porto Velho. Pastor Chirleito é mestre em Direito, é psicólogo clínico e é mestre em Teologia. Casado com a Sônia, com quem tem um casal de filhos, a Patrícia e o Timóteo. E foi meu professor de Velho Testamento, foi o professor do pastor Batista que está ali também. Eu e o Batista fomos alunos do pastor Chirleito, lá no seminário equatorial. E é uma honra muito grande esses dias que temos tido ele aqui conosco, porque, além de tudo, é um amigo, um companheiro, um homem que a gente aprendeu a respeitar, a admirar, pelo zelo que tem com a pregação do Evangelho. Então, vou passar a palavra ao pastor Chirleito para nos trazer o recado de Deus nesta noite de encerramento da nossa celebração. Eu quero, inicialmente, expressar a minha gratidão de uma forma muito especial ao pastor Juvão e a esta igreja, pelo privilégio que me concedeu de estar aqui com os irmãos neste período de tempo. Eu estou levando daqui algo muito especial no meu coração. Eu estou levando no meu coração a grandeza da obra que esta igreja, sobre a liderança do pastor Juvão, tem realizado para a glória de Deus, para a glória do Senhor. E que Deus continue usando de graça, de bondade, de misericórdia para com esta igreja, a fim de que o reino dele continue se expandindo, através dessas vidas tão preciosas, tão grandiosas, que formam a primeira igreja batista de Teresina. Muito obrigado também, pelo acolhimento, por tanta comida, tantos momentos especiais. Eu disse para o pastor Juvão, pastor Juvão, já não aguento mais comer. Então, eu dispensei hoje à noite, é sério, eu dispensei hoje à noite, eu não tenho condições mais de comer, porque a gastronomia aqui de Teresina, é simplesmente sensacional. O lugar para se comer bem, restaurantes e mais restaurantes, em abundância tudo. Muito obrigado a todos os irmãos, pelo carinho, pela receptividade, e ficarei com certeza, com saudade, ali em Porto Velho. Eu quero deixar com os irmãos hoje, uma palavra diferenciada. O que fazer, mediante tão grande vitória? É anunciar o reino de Deus a todos os homens. A nossa resposta precisa ser esta, não deve ser diferente. E então, eu quero pensar com os irmãos, que nós estamos diante do nome precioso que o coral cantou. Nós estamos diante do nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando esteve aqui, Ele demonstrou, Seu poder extraordinário, maravilhoso, espetacular, Sobre o maior inimigo do ser humano. Sobre a morte. Mas, durante o seu ministério terreno, Ele já deu mostras disso. Quando Jairo, chefe da sinagoga, Se dirigiu a Jesus e disse, A minha filha acaba de morrer. E Jesus então, se dirige a casa de Jairo, E lá, Ressuscita aquela menina. É algo lindo. É algo bonito. E eu fico pensando, Que ela estava morninha ainda. Mas, depois, Num outro momento, Jesus ia entrando na vila de Naim, E vinha saindo. Duas multidões, Uma regida pela alegria, A satisfação, O contentamento, A vida, Regida por Jesus, E a outra, Regida pela tristeza, Finitude, Abatimento, Vem, Saindo da vila, Para o sepultamento, Daquele jovem. E Jesus, Olhando para aquela mulher, Teve compaixão. Porque, na verdade, A esperança daquela mulher, Estava, Indo embora. Estava morta. Porque, Era dever dos filhos, Cuidarem dos pais, Na velhice. Ela era viúva, Só tinha um filho, E esse filho morreu. E ela estava chorosa, Desesperançosa. E Jesus, Então, Se aproxima, E toca no esquife. E o garoto, Imediatamente, Sentou, E começou a falar. Eu acho que ele ficou pensando, O que está acontecendo aqui? O inusitado aconteceu. Mas, Jesus tinha uma família também, Grandiosa, Em amor, Em carinho, Em expressões, De acolhimento, A ele, A família, De Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro doerceu, E as irmãs, Mandaram dizer a Jesus, Mas Jesus, Como sempre, Muito ocupado, Estava distante, Demorou, Para chegar em Betânia. E quando chega em Betânia, Marta sai-lhe ao encontro, E disse, Senhor, Se tu estiveres aqui, Meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, Marta, teu irmão há de ressurgir. Eu sei que ele há de ressurgir, Na ressurreição do último dia. E ali Jesus, Fez, Uma declaração, Que para mim, Para minha fé, É algo maravilhoso, É algo lindo, É algo espetacular. Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida, Quem crê em mim, Ainda que morra, Viverá. E todo aquele, Que vive, E crê em mim, Viverá. Crê isto isto? Ele pergunta. E então, Jesus, Pergunta, Onde vos haste? Sai para falar com Maria, E vão até o túmulo. E lá no túmulo, Lhe é dito, Já cheira mal, Porque já estava sepultado, Há quatro dias, Em estado de, Putrefação. E Jesus fez, Uma oraçãozinha deste tamanho, Pai, Graças te dou, Porque sempre me ouves, E ordenou, Lázaro, Vem para fora, E Lázaro, Então saiu, Enfaxado, Desataio, Deixai-o ir, É o nosso Jesus, É o nosso Jesus, O outro, Da vida, O dono da vida, Isso é fabuloso, Parece-me, Que na igreja, Lá, Em Coríntios, Existiam, Alguns irmãos, Com o pensamento, Dos saduceus, Que não acreditavam, Na ressurreição, E Paulo, Fez uma apologia, No capítulo 15, Da sua primeira carta, Aos Coríntios, E esta apologia, É sobre a ressurreição, Num convencimento, De que Jesus, Ressuscitou sim, Dentro dos mortos, E ele começou, Falando, Das várias, Aparições de Jesus, E lá ele apresentou, Um conteúdo novo, Quando ele disse que, De uma só vez, Jesus apareceu, A mais de 500 irmãos, Eu as vezes, Quando jovem, Questionei, Por que Jesus, Não apareceu a Pilatos? Eu teria aparecido a Pilatos, E teria Pilatos, Bobão, Aqui estou eu, Desse jeito, Barrabás, Aqui estou eu, Eu teria aparecido, Aos sacerdotes, Mas, Por que ele não o fez? Ele apareceu, A pessoas, Que tantos, Creram nele, Ele assim, Não fez, Oportunizando, Que aquelas pessoas, Pudessem, Ser salvas, Pela fé, Por que, O evangelho, Envolve fé, Envolve confiança, E se ele tivesse aparecido, A tais pessoas, Não seria, Por um salto de fé, Mas seria, Pela razão, De ele estar vivo, Que eles iriam crer nele, Ele então, Assim o fez, E Paulo então, Dissertou, Falando de Jesus, Como as primícias, Depois, Ele fala, Do corpo glorificado, E agora então, Eu passo a ler, Um pequeno texto, Que eu estarei usando hoje, Os últimos versos, Que são versos assim, Conclusivos, Desta fala de Paulo, Para trazer, Uma mensagem especial, Aos irmãos, Olha só, Começando com o verso 50, Do capítulo 15, Da primeira carta aos coríntios, Ele diz, Mas digo isto irmãos, Que carne e sangue, Não podem herdar o reino de Deus, Nem a corrupção herda a incorrupção, Eis aqui vos digo o mistério, Nem todos dormiremos, Mas todos seremos transformados, Num momento, Num abrir e fechar, Ao som da última trombeta, Porque a trombeta soará, E os mortos serão ressuscitados, Incorruptíveis, E nós seremos transformados, Porque é necessário, Que isto que é corruptível, Se revista, Da incorruptibilidade, E isto que é mortal, E isto que é mortal, Se revista da imortalidade, Mas quando isto que é corruptível, Se revestida a incorruptibilidade, E isto que é mortal, Se revestida a imortalidade, Então cumprirá, A palavra que está escrita, Tragada foi a morte na vitória, Onde está a morte, A tua vitória, Onde está a morte, O teu aguilhão, O aguilhão da morte, O pecado, E a força do pecado, E a lei, Mas graças a Deus, Que nos dá a vitória, Por nosso Senhor, E salvador Jesus Cristo, Portanto, Meus amados irmãos, Sede firmes e constantes, Sempre abundantes, Na obra do Senhor, Sabendo que o vosso trabalho, Não é vão no Senhor, A maior vitória, Que alguém, Pode ter, É a vitória das vitórias, É a vitória sobre a morte, Nós passamos por muitas vitórias, Aqui sobre a terra, Vitórias e mais vitórias, Mas nenhuma vitória, Há de se comparar, A vitória, Sobre a morte, Conquistada por Cristo Jesus, Através da sua ressurreição, Dentre os mortos, E ele diz, Mas graças a Deus, Que nos dá a vitória, É a vitória da vida, É a vitória da permanência, Da existência, É a vitória que nos faz, Transcender desta vida, Para a outra, É a vitória da eternidade, Esta é a vitória, Que Jesus, Nos proporciona, É a vitória que Jesus, Nos dá, Irmãos, Não é uma vitória qualquer, E esta vitória, Precisa nos mover, Em direção, Ao reino de Deus, Para que as pessoas, Possam, Também, Desfrutar, Do privilégio, Da vitória, Sobre a morte, Isto está em nossas mãos, Nas mãos da igreja, Cristo entregou, Esta responsabilidade, A igreja, E a capacitou, Com a presença, Do Espírito Santo, Para proclamar, Esta mensagem, Que é um verdadeiro, Diferencial, A mensagem, Que proclama, A vitória, Sobre a morte, A morte, É uma verdadeira ameaça, Para o ser humano, Natural, Mas para nós, Ela já foi conquistada, E nós estamos, Já, Assentados, Nas regiões celestes, Em Cristo Jesus, É aquilo que a teologia diz, Já, Mas ainda não, Já está consumado, Já está certo, Já está selado, É só uma questão de tempo, E aí ele, Diz algumas coisas aqui, Já que nós temos esta vitória, Tão grandiosa, Ele diz, Sede firmes, Firmes, Nós estamos vivendo no mundo, De muitos desafios, De grandes desafios, E nós também, Cristãos, Servos de Deus, Passamos por momentos difíceis, Mas nos momentos difíceis, De tribulação, De crise, De dor, De angústia, De sofrimento, Precisamos nos manter firmes, Firmes, Sempre em pé, Diante de Deus, Noé, Permaneceu firme, Diante de uma geração corrupta, E somos desafiados hoje, A permanecermos, Também firmes, Diante desta geração, Corrupta, E corrompida, E corrompida, Que aí está, Firmeza, Abraão, Permaneceu firme, Quando precisou, Se deslocar, Até o Egito, Numa situação, De seca, Levando o seu pessoal, Levando os seus animais, Permaneceu firme, Na presença de Deus, Seu filho Isaac, De igual forma, Permaneceu firme, Também, Vivenciando, Basicamente, A mesma experiência, De fome, Tendo que descer, Ao Egito, Jacó, Permaneceu firme, Diante do seu sogro, Labão, Que fez uma verdadeira, Lambança com ele, Trocou, Seu salário, Por dez vezes, Mas permaneceu firme, José, Permaneceu firme, Sendo colocado, Injustamente, Na prisão, Mas a Bíblia diz, Que tudo quanto, Ele colocava as mãos, Para fazer, Deus fazia prosperar, Ali na prisão, Permaneceu firme, O segredo é permanecer firme, Nas crises, Nas dificuldades, Moisés, Permaneceu firme, No deserto, Permaneceu firme, Depois, Na condução do povo, É preciso, Permanecermos firmes, Josué, Permaneceu firme, Frente, A derrota em Ai, Lá estava ele, Firme, Davi, Permaneceu firme, Perante, O gigante Golia, Golias, E o venceu, É assim, Permanecer firme, Frente, Aos desafios, Jó, Permaneceu firme, Perdendo, Os seus bens, Perdendo, Os seus filhos, E Deus cuidou dele, E Deus lhe deu tudo, Em dobro, Mas, Permaneceu firme, Ananias, Misael, E Asarias, Sadraque, Mesaque, E Abidnego, Permaneceram firmes, Perante, Aquele desafio, Daquela, Estátua, Levantada, De ouro, Por Nabucodonosor, Mas lá, Ficaram firmes, Rei, O nosso Deus, Pode nos livrar, Mas, Fica sabendo, Ó rei, Que nós, Não, Prostaremos, Diante, Da sua imagem, Ainda, Que ele, Não, Nos livre, Permaneceram firmes, Daniel, Permaneceu firme, Quando, Jogado, Na cova, Dos leões, E Deus, Fechou a boca, Dos leões, E o rei, Passou a noite, Em jejum, Não quis música, Não quis comida, Intercedendo, Por Daniel, Permaneceu firme, Quando nós, Vamos para o novo testamento, Nós temos lá, Estevão, Sendo apedrejado, Mas, Permaneceu, Firme, Diante de Jesus, E, Os céus, Se abriram, E ele, Viu Jesus, A destra do pai, É importante, Firmeza, Em momentos difíceis, O Pedrão, Pedro, Estava, Já, Aguardando, Na prisão, Para ser apresentado, No dia seguinte, Para ser, Também, Executado, A semelhança, De Tiago, Mas, Permaneceu firme, E o anjo, Foi lá, E o livrou, Paulo e Silas, Na prisão, Permaneceram firmes, Louvando a Deus, Orando, Exaltando, E Deus, Fez o que fez, Por eles, Lá em Filipe, Que coisa linda, Que coisa rica, Que coisa maravilhosa, Meu irmão, Minha irmã, Venha sobre a sua vida, O que vier, Mas, Permaneça firme, Para a glória de Deus, Porque é, Em momentos difíceis, Que nós temos, A grande oportunidade, De darmos, O nosso testemunho, Da nossa firmeza, E convicção, De fé, Em Cristo Jesus, É isso, Que o mundo espera, Um grande testemunho, Frente aos desafios, Ele diz, Firme, Constante, Constante, Sabe o que é isso? Sempre caminhando, Isso é constância, Os problemas vêm, As dificuldades vêm, Mas você está ali, Não seja meu irmão, Não seja minha irmã, Aquele crente, Volúvel, Aquele crente, Inseguro, Aquele crente, Que ora está caminhando, Muito bem, Mas de repente, Para, De repente, Retrocede, De repente, Volta, Não, Permaneça, Prossiga, Seja constante, Grande é a sua vitória, Em Cristo Jesus, Você já venceu, O maior problema, Que é, A finitude, Você já venceu, Em Cristo Jesus, A morte, Então vale a pena, Apostar nele, As suas fichas, E permanecer, Sempre firme, Ah, Porque o fulano, Me fez isso, Porque a irmã, Me fez isso, Eu estou contrariado, Eu estou aborrecido, E se afasta da igreja, Esta não é, Uma atitude sábia, Atitude sábia, É ser constante, É prosseguir, É ir adiante, Mas tem algo mais, Neste texto, Que ele diz, Abundantes, Seja abundantes, Meu irmão, Minha irmã, Seja abundante, Abundante, Abundante para com a sua igreja, Abundante no tempo, Abundante nas ofertas, O dízimo, Eu já nem falo nada, Porque é padronizado, Mas seja abundante, Seja abundante, Para com a sua família, Generoso, Para com a sua casa, Porque às vezes, A pessoa, Guarda, Dentro de casa, Coisas, Do dia do casamento, Isso aqui foi, O meu padrinho de casamento, Que me deu, Aí aquilo está lá, Naquela cristaleira, Naquele imóvel, Ai do netinho, Que quebrar, Ai do netinho, Que mexer, Olha, Caso, Quebre alguma coisa, Aí a pessoa, Fica mal humorada, O dia todo, Por causa de algo, Que quebrou, A pessoa, Tem um guarda roupa, Cheio de roupas, E diz, Esse vestido, É para dia especial, Esse terno, É só para dia especial, Essa roupa aqui, É para dia especial, Tem às vezes, Uma sapataria, Dentro de casa, Sapatos, Sandálias, Aquele negócio, Que é uma loucura, É, Aqui, Estão as minhas, Sandálias especiais, Aqui, Estão os meus, Sapatos especiais, Meu irmão, Minha irmã, Deixa disso, Querido e querida, Use o que, Deus, Tem lhe dado, Sabe por quê? Porque se você não usar, O que Deus tem lhe dado, O que ele fará, Ele não vai lhe dar mais, Você não precisa, Gaste, Use, Faça bom uso, Seja abundante, Para com você mesmo, Para com você mesma, Não seja, Lá na minha terra é, Mão de vaca, Não seja mão de vaca, Para com você, Viva a vida, Celebre a vida, A vida é tão frágil, Nós não sabemos, Por quanto tempo, Nós ficaremos aqui, Sobre a terra, Então seja, Abundante, Para com a sua família, Seja abundante, Para com você mesmo, Use aquela poupança, É sério, Tem gente que fica aguardando, Eu não sei para quê, Vai ser só para criar, Confusão depois na família, Porque aí, Alguém vai querer saber, Do cartão, E da senha, Do papai, O cartão e a senha, Do vovô, Da vovó, Do titio, Meu irmão, Vai gerar problema, Vai gerar briga, Vai gerar confusão, Na família, Então vamos usar, Isso aí, Vamos ser abundantes, Nós não sabemos, O dia que o Senhor voltará, Nós precisamos, Ajuntar tesouros, Onde a Bíblia, Nos orienta isso, Mas a juntar tesouros, No céu, Vamos, Mandar, Boas remessas, Para lá, É, Vamos fazer isso, Ele diz, Mediante, Tão grande vitória, Precisamos ser abundantes, Sede abundantes, 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 Abundantes para com o vizinho, Abundantes para com, As pessoas que solicitam a você, E até nas pequenas coisas, Deus age, Ontem eu estava saindo, Descendo dali, A escada, E tinha um outro jovem aqui, Ele solou ontem no coral, Muito jovem, Estava comigo lá, Ele veio ver um cidadão, Assim desses aí, Pediu uma ajudazinha, Aí o que que eu, Que eu me lembrei, Olha, Até nisso, Pastor Giovanni, Eu ia embora ontem, Deixando a minha carteira, No gabinete, Ele me fez lembrar, Só que eu só tinha, É, Eu não posso nem dizer, Bem assim, É verdade, Eu tinha, Não tinha de cem, Mas eu tinha de cem, Mas eu tinha de cem, Eu tinha, Aí eu não, Fiquei sem jeito ali, Porque normalmente, Quando a pessoa me pede, Se a pessoa pede, Eu não tenho, Por que questionar, O uso, Que ela fará desse, Desse meu dinheiro, Daquilo que ela me pediu, E a oferta, Terminou saindo do bolso, Do pastor Gilvão, Para ajudar o rapaz, Certo, Então, Ele me pediu, Eu vivi, Uma experiência, Grandiosa, Tinha um jovem, Chamado Silvio, Ele vivia lá, Naquele reduto, E tem gente, Que fala desses, Espíritos territoriais, Eu não sou ligado, Nesse tipo de coisa não, Mas eu quase acreditei nisso, Mediante aquela situação, É sério, O rapaz não saia dali, E sempre, Ele me pedia um dinheirinho, E eu sempre dava, E alguns irmãos, Não sei, Querendo talvez, Proteger o pastor, Ficavam, Aborrecidos comigo, Pastor, Não faça isso, O senhor está, Viciando esse cara aqui, Mas o dinheiro, Está no meu poder, Eu faço o que eu quiser, A bíblia diz, Para, Dar a quem te pedir, Essa é a ordem bíblica, E estando no seu poder, Fazer o bem é para fazer, Eu, Então sempre dava, Um dia ele chegou comigo, E disse assim, Pastor, O meu mal, É que eu sou ladrão, Sou ladrão, Mas pastor, Eu tenho um detalhe, Eu não consigo, Roubar o senhor, Eu disse, Graças a Deus, Mas olha só, Ele foi, Esse rapaz, Eu aconselhava, Orientava, Tudo direitinho, Batia, Não tinha jeito, Ele ficou tuberculoso, E ele morreu, Esvaindo em sangue, Mas olha só, Ele tinha me dito, Pastor, Eu tomo conta, Disso aqui para o senhor, Eu tomo conta, Desse tempo para o senhor, Eu cá com os meus botões, É a maldade humana, Eu cá com os meus botões, Eu não tomo conta, Coisa nenhuma, Isso é coisa, Do meu interior, Pois bem, O rapaz morreu, Esvaindo em sangue, Sabe o que aconteceu? Depois que ele morreu, Dois meses depois, Seguidamente, O tempo foi arrombado, Quatro vezes, Ele de fato, Tomava conta, Ele de fato, Tomava conta, Mas, Faça o bem, Faça o bem, Um dia eu estava, No meu gabinete pastoral, Lá no mar, Chegou um camarada, E a secretária, Me disse, Pastor, Tem um camarada aí, Com aspecto horroroso, Falei, Caramba, Manda entrar, Ele entrou, Falei, Pode sentar, Ele estava cheio, De perfurações, Assim nos braços, Nas pernas, Negócio de louco, Ele tinha, É, Fudido naquela fuga, Em massa, Lá no presídio, São José, Onde fugiram, Vinte, Trinta e sete pessoas, E ele disse, Pastor, Estou aqui, Porque eu preciso, De uma orientação, Do senhor, E, Quem lhe enviou aqui? Não, Eu tomei conhecimento do senhor, Lá dentro do presídio, Eu fiquei sabendo, Que o senhor, É uma pessoa bondosa, Que o senhor, Socorre as pessoas, Que o senhor, Ajuda as pessoas, Então, A nossa vida, Rola lá dentro, Eu não quero nada do senhor, Eu só quero, Orientação do senhor, O que eu devo fazer, E me mostrou, Ele estava mais ou menos, Com as cinco perfurações, De bala, No corpo, Mas é assim, Esse pessoal, É difícil de morrer, Minha esposa, Trabalha às vezes, Em hospital, Ela diz, Olha, Não sei, Mas parece que Deus, Está dando sempre, Uma oportunidade, A esses caras, Porque, Fura dali, Fura daqui, Não morre não, Mas é Deus, Deus é o senhor, Deus não tem prazer, Na morte do ímpio, Mas que todos, Chegam ao arrependimento, Então, Vamos ser pessoas, Bontosas, Porque a medida, Que você usa de bondade, Para com as pessoas, As pessoas irão usar, Também de bondade, Para com você, Depois desse silvo, Apareceu um outro, Chamado Douglas, E um dia, Ele sempre me pediu, Um dinheirinho também, E eu dava um dinheirinho, Dava um dinheirinho, Dava um dinheirinho, E um dia, Eu fui, Num restaurante, Lá pertinho, San Genário, O nome, E as pessoas, Foram embora, E eu deixei meu carro, No estacionamento, O que que aconteceu? Quando eu voltei, Que fui abrir, O portão do estacionamento, Para pregar o meu carro, O camarada, Chegou junto, Colô, Pastor, É um assalto, Sabe o que que aconteceu, Com esse Douglas? Ele estava lá, Do outro lado da rua, Aquele camarada, Que falava baixinho, Comigo, Quietinho, Ele cresceu de lá, Assim, Veio feito uma fera, E disse, Aí não, Cara, Aí não, Aí eu, É o pastor, É o pastor, É o pastor, Não tem nada para ele, Eu estou aqui com o senhor, Eu falei, Caramba, Olha só, Olha só, Não gente, Mas é isso, Fui defendido, Então, Sede abundantes, Abundantes, Ele pede isso, Mediante tão grande vitória, Sejamos abundantes, E sabe o que que vai acontecer? Desta forma, A mensagem do reino, Estará sendo pregada, Estará sendo anunciada, E o mundo precisa disto, O mundo necessita, Ouvir, Esta mensagem, Do reino de Deus, Todos os homens precisam, Todos os seres humanos, Então, Então, Meus irmãos, Vamos anunciar, Esta mensagem, De transformação, Estou sabendo, Que a cidade, De Teresina, Está muito violenta, Mas tem um detalhe, A igreja, Tem a resposta, Para esta violência, Comece a orar, Comece a aclamar a Deus, Suplicar a Deus, E agir, E trabalhar, Mais e mais, E os irmãos, Vão colher, Os frutos disto, Onde o Evangelho, De Deus, Entra, A mudança, A transformação, Caso tenhamos, Alguém aqui, Nesta noite, Que ainda não, Experimentou de forma, Efetiva, A graça de Deus, O perdão do Senhor, Sobre a sua vida, Arrependa-se, Dos seus pecados, Entregue a sua vida, Ao Senhor, E você terá também, Esta grande vitória, A vitória, Sobre a morte, Conquistada, Por Cristo Jesus, Ao vencer, Os grilhões, Da morte, Ele conquistou, Esta vitória, Para todos nós, Curva a sua cabeça, Mesmo você, Que está aqui, Hoje à noite, E ainda não teve, Uma experiência, Com Jesus, Que não colocou, A sua vida, No altar de Deus, Faça isto, Ore a Deus, Peça, Senhor, Eu vim a esta igreja, Hoje à noite, Eu não sei, Muito bem, Por que estou aqui, Mas, Eu ouvi, A tua palavra, E eu, Preciso, De Jesus, Eu preciso, Desta segurança, Eu preciso, Me envolver, Com o teu reino, Eu preciso, Ser movido, Pela tua graça, De repente, Você vê, Que hoje, Está afastado, De alguma igreja, Já abençoou, Vidas e vidas, E hoje, Está afastado, Não foi, Perseverante, Não perseverou, E o inimigo, Lhe deu, Uma rasteira tremenda, Mas você, Precisa voltar, Ser firme, Constante, E abundante, Na obra do Senhor, E o meu irmão, A minha irmã, Você que está aqui, Mas tem vivido também, Situações de desesperança, Crises e mais crises, Dificuldades e mais dificuldades, Problemas e mais problemas, Algumas frustrações, Algumas decepções, Algumas derrotas, Meu irmão, Minha irmã, Coloque, Tudo isso, Diante do Senhor, Numa atitude, De deixar isto, Para trás, E prosseguir, Firme, Sendo constante, E abundante, Na obra do Senhor, Se você, Toma uma dessas, Três decisões, Hoje à noite, Eu vou pedir a você, Que em nome de Jesus, Se coloque em pé, No seu lugar, Qualquer pessoa, Que entrega a sua vida a Jesus, Deus abençoe, Que faz uma reconciliação, Qualquer pessoa, Que deseja, Consagrar a sua vida, Ao Senhor, Fique em pé, Não vou pedir a ninguém, Que vem aqui a frente, Você ficará em pé, No seu lugar, E depois, Nós estaremos orando, Pode ficar em pé, Em nome de Jesus, Fique em pé, Graças a Deus, Louvado seja Deus, Pode ficar em pé, Mais qualquer pessoa, Fique em pé, Dedique a sua vida a Deus, Diz para Deus, Deus, Eu quero ser firme, Eu quero ser constante, Eu quero ser abundante, Eu quero ser uma pessoa diferente, Eu quero fazer a tua vontade, Eu quero viver, Para a expansão do teu reino, Nos corações dos seres humanos, Então fique em pé, Onde você estiver, Mais qualquer pessoa, Fique em pé, Neste momento, Irmão, Irmão, Você que deseja, Dedicar a sua vida, Consagrar a sua vida a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Mais qualquer pessoa, Deus abençoe, Deus abençoe, Graças a Deus, Pode ficar em pé, Louvado seja Deus, Louvado seja o Senhor, Deus quer uma igreja, Voltada para Ele, Deus quer uma igreja, Comprometida, Com o seu reino, Uma igreja, Que proclame a mensagem, De salvação, Mas qualquer pessoa, Pode ficar em pé, No seu lugar, Não tenha dúvida não, Fique em pé, Consagrando a sua vida, Entregando a sua vida a Jesus, Fazendo a sua reconciliação, Onde você estiver, Lá em cima, De repente tem também, Na galeria, Alguém que deseja fazer isso, Pode ficar em pé, E caso eu não veja, Deus vai estar vendo também, Mas qualquer pessoa, Pode ficar em pé, Meu irmão, Minha irmã, Consagre a sua vida ao Senhor, Deus tem, Algo muito especial para você, Ele deseja, Que o seu coração, Sinta-se confortado, Consolado, Nele, No Senhor, Fique em pé, Com este gesto, Você vai estar dizendo, Para a igreja, Eu estou me consagrando ao Senhor, Eu estou me dedicando ao Senhor, Eu estou me voltando para o Senhor, Mas qualquer pessoa, Pode ficar em pé, Onde você estiver, Pode se levantar, Hoje é tempo aceitável, É dia de salvação, Mais alguém, Nós já conquistamos a maior vitória, A vitória da vida, A vitória da eternidade, A vitória das vitórias, Vamos orar a Deus, Ó Deus, Grande é o Senhor, Louvado seja o teu nome, Pai bendito, O Senhor trouxe aqui hoje a noite, Teus filhos, Tuas filhas, O Senhor trouxe hoje a noite aqui, Cada pessoa, Cada vida, Porque o Senhor quer cuidar, O Senhor quer assistir, O Senhor quer suprir, As necessidades, O Senhor quer ajudar, O Senhor quer fazer parte dessas vidas, Pai bendito, Muito obrigado a Deus, Pela maneira como o Senhor trata conosco, E Pai, Toma essas vidas, Que estão tomando hoje, Uma decisão, Seja qual for a decisão, O Senhor sabe, E abençoa, Para o louvor, Da tua glória, Para a expansão, Do teu reino, Nos corações, Dos seres humanos, Ó Deus, Muito obrigado, Pela grandeza, Do teu amor, Para com esta igreja, Obrigado, Pela grandeza, Do teu amor, Para com o pastor Gilbano, E Pai, Que a liderança, Própria, Do Espírito Santo, Do Senhor, Continue, Sobre a vida, Do teu filho, Do teu servo, Pastor, Para que, Ó Deus, O teu reino, Continue se expandindo, Nesta cidade, E em muitos municípios, Deste estado, Para o louvor, Do teu nome, Pai, Cubra esta igreja, Com as mais ricas bênçãos, Dos altos céus, Abençoa, Grandemente, O coral, Fazendo com que, O coral, Possa perceber, A grande potencialidade, Que tem, De preparar, Corações, Para ouvir, A tua palavra, Para ouvir, As escrituras, Usa sempre, O coral, Para o louvor, Do teu nome, Pai, Nos céus, E na terra, Está a nossa esperança, Em nome de Jesus, Amém. Podem acertar. Vocês que fizeram uma decisão, Uma reconciliação, Nós queremos ajudar vocês na caminhada, Nós queremos ajudar vocês a serem perseverantes, E abundantes na obra do Senhor, Então depois eu gostaria que você procurasse alguém da igreja, Vou pedir o pastor Augusto, O pastor Augusto fica em pé aqui, O pastor Augusto, O pastor Augusto é um dos pastores da igreja, O Yuri é o nosso pastor de jovens, Cadê Yuri? Fica em pé também, A Nairine é a nossa coordenadora de pequenos grupos, Fica em pé, Nairine, A Eliana é a líder do nosso programa de discipulado, Cadê a Eliana? Está aí, Eliana lá atrás, A Marília, É uma das nossas coordenadoras de pequenos grupos, Cadê a Marília? Essa que fala pouco, Que vocês viram ela falando, Pois é, Então, Você pode falar com qualquer dessas pessoas, E a gente quer cuidar de você, A gente quer que você seja parte dessa igreja, Caminhando conosco, Se você vai ser parte de outra igreja, Não tem nenhum problema, Nós queremos ajudar você na caminhada, Fale com qualquer dessas pessoas aí, E nós queremos ajudá-los, Mas a minha alegria grande, Irmãos, Aqui, Grande, 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 É que eu vi a mãe da Jirlene em pé, Aleluia, A Jirlene foi batizada ontem, E quando eu abracei a mãe dela ali na porta, Eu disse para ela, Olha, Eu quero que a senhora entregue a vida a Jesus amanhã, E eu quero lhe batizar, Naquele batizado que batizei a sua filha, Não foi isso que eu disse para a senhora? Ela disse, Não, Pastor, Agora não, Eu ainda quero me preparar, Eu disse, Não, A senhora vai orar, E deixar a sua vida na mão do Senhor, Se o Senhor falar o seu coração, Você vai dizer sim para ele, E eu fiquei feliz que eu vi ela em pé ali, Aleluia, Aleluia, Louvado seja Deus, Esta é uma igreja, Que quer cuidar de gente, Eu fiz uma pequena mensagem, De gratidão, Desse nosso centenário, Desse nosso 104 anos, Quatro anos, Quarto ano do segundo centenário, Eu queria que você ouvisse agora, E visse essa mensagem, Pequeno vídeo, Para você entender, Como é que a nossa igreja caminha, Qual é o foco, Dessa nossa igreja, Então vamos ver, Esse pequeno vídeo, Igreja muito grande, Celebrar 104 anos, Da primeira igreja Batista em Teresina, É uma alegria, É um privilégio tremendo, Que Deus nos concede, Porque fazer parte desse momento, É algo ímpar, E eu recordo, Que estou aqui já, Há exatos dez anos, E fico recordando, O momento que chegamos, E como estamos hoje, Como Deus nos conduziu, Nesse processo, Como Deus tem nos abençoado, Então me vem a mente, Que há dez anos, Quando cheguei aqui, Nós tínhamos apenas, Uma congregação, Aqui em Teresina, Pela graça de Deus, Essa congregação, Hoje já é igreja, Mas ali nós, Então estabelecemos a meta, De plantar igrejas, Especialmente, No interior, Onde não tem igrejas batistas, Tivemos tremenda dificuldade, Para levantar as cidades, Sem igreja batista, Depois de muita, Luta, De muito contato, Pesquisa, Chegamos a 86 cidades, 86 de 224, Era muita coisa, Não haviam recursos financeiros, A igreja estava muito reduzida, No número de membros, Porque tinha saído, De uma tremenda divisão, Mas assim mesmo, Nós caminhamos, E aí veio a primeira congregação, Que na verdade, Essa primeira congregação, Nem chegou a ser uma plantação, Porque foi, Uma congregação iniciada, Pela igreja, De Brasília, A segunda igreja, Do plano piloto, Em Caraúbas, E aí nós pedimos, Aquela igreja, Para assumirmos, Aquela congregação, E revitalizá-los, Então veio, O caminhar, Com aquela congregação, Abrir mais uma congregação, Sempre dependendo de Deus, Em termos de recursos, E nesses 10 anos, Já foram, 26 igrejas plantadas, Foram, 5 igrejas organizadas, E temos, 18 congregações, Tínhamos uma, Hoje temos, 18 congregações, Deus, Deus tem nos conduzido, Passo a passo, A cada situação, Cada, Cada congregação, Cada igreja plantada, É um milagre de Deus, Fizemos o planejamento, Estabelecemos isso, Mas ao mesmo tempo, Sonhando que a nossa igreja, Seria uma igreja, Para plantar igreja, Não só no Piauí, Mas, Envolvesse com missões, No Brasil, E no mundo, E temos visto, Deus conduzir isso, De uma maneira, Fabulosa, Porque nossos jovens, Têm experimentado, Momentos de missões, Fora do nosso estado, Através da junta, De missões nacionais, Fora do Brasil, Através da junta, De missões mundiais, Já temos, A nossa primeira, Missionária, Entre os ribeirinhos, A Carla Raquel, E agora, Já sonhamos, Em mandar, Definitivamente, O missionário nosso, Para, O Senegal, Então, Deus tem sido, Fabuloso, Misericordioso, E eu só posso, Agradecer, Muito, Muito, O privilégio, Desse momento, Como a nossa igreja, Tem caminhado, Nesse processo, Todo, Deus foi construindo, A vida da igreja, Porque a gente, Envolveu-se, Com plantação de igreja, Com missões, E aí, Vieram os projetos, Sociais, A gente se deparou, Com uma realidade, Do Nordeste, Que a gente, Já conhece, De tanta carência, Aí veio, O treino odontológico, Hoje temos, O nosso, O nosso ônibus, Nossa unidade, De saúde odontomédica, Com consultório médico, Consultório odontológico, Nos deparamos, Com analfabetismo, No interior do estado, Metade da população, Na maioria das cidades, É analfabeta, Então, Veio aí, O investimento, Na área de alfabetização, E hoje, Então, Com um programa, Alfabetizando pela Bíblia, As crianças, Ausentes, De qualquer assistência, E aí, Veio o PIB 414, Porque descobrimos, Que a faixa, De decisão, De conversão, É entre 4 e 14 anos, E o PIB 414, Hoje, Alcança todas as nossas congregações, Então, Tem sido maravilhoso, Ver esse caminhar de Deus, Ver essa mudança de Deus, E ao mesmo tempo, Olhar para a frente, E lembrar, Que nós estamos no quarto ano, Do segundo centenário, A gente não vai celebrar, O segundo centenário, Mas nós vamos preparar, Esse segundo centenário, Para aqueles que virão, Celebrarem, Como nós celebramos em 2014, Um centenário, Que os 11 primeiros, Que iniciaram essa igreja, Prepararam, Foi uma caminhada, Que eles iniciaram, E nós celebramos em 2014, Agora nós estamos no quarto ano, Preparando, O segundo centenário, Para aqueles que virão, Celebrarem, E tudo foi se agregando, Nessa caminhada missionária, Porque no início, Nós tínhamos dificuldades, Até para, O canto congregacional, Faltava gente para, Tocar, Faltava gente para, Reger, Deus nos mandou, Uma ministra de adoração, Que tem caminhado conosco, Nesses dez anos, Aí vieram, Os corais, O coral, Tradicional da igreja, Aí veio, O coro, Infanto e Juvenil, Aí vem quarteto, Octeto, Escola de música, E a nossa igreja, Se tornou uma referência, No campo, Na área do louvor, E da adoração, Como batistas, Estamos caminhando, Com pequenos grupos, Igreja multiplicadora, São os princípios, Que nós já vivenciamos, Mas entramos então, Com pequenos grupos, Multiplicadores, E esses pequenos grupos, Têm sido lugar de acolhimento, De salvação, Vendo os nossos jovens, Caminhando em pequenos grupos, Aquele programa da juventude, Todos sendo gerenciado, E trabalhado em pequenos grupos, Experimentando, O nascer de novas lideranças, Uma igreja de 104 anos, Tem que ter liderança nova, Porque se não tiver, Não garante o futuro, Não tenha, A geração seguinte, Nós estamos, Graças a Deus, Com uma juventude, Integrada, Sendo preparada, E a gente, Vizlumbrando, O futuro da igreja, Porque, A juventude, Porque há crianças, Nós temos o ministério infantil, Que Deus tem nos dado, Ao longo desses 10 anos, Servos e servas, Envolvidas, No ensino das crianças, Mas no cuidado integral, Das crianças, E famílias, Que chegam conosco, Porque querem, Que os filhos, Estejam, Aprendendo a palavra de Deus, Na nossa escola bíblica, Dominical, No ministério infantil, Algumas famílias, Que nem são evangélicas, Mas trazem as suas crianças, Isso é, É bênção, É algo que nós, Nunca podemos, Deixar de dizer a Deus, Muito obrigado Senhor, Então, Nós somos, Inensamente agradecidos, A Deus, Por estas bênçãos, Que Deus tem nos dado, É um privilégio, Tremendo, É uma responsabilidade, Sem igual, Mas é um privilégio, Que Deus nos dá, Que é algo, Que é, Pura graça, Não é a questão, De uma pessoa, Que seja importante, Ou que seja capaz, É algo, De um Deus, Que é gracioso, Misericordioso, E decide nos usar, E a gente decide, Ser instrumento, Instrumento da graça, Instrumento de um Deus, Abençoador, De um Deus, Que ama, Que resgata, Que salva, Olhando para a frente, Nesse caminhar, Para o próximo centenário, Nós ainda temos, Tremendos, Desafios, Primeiro, Porque ainda, Faltam, Vinte e três cidades, Para termos, Uma igreja batista, Vinte e três cidades, É um desafio, Muito grande, Porque a nossa igreja, Não pode fazer isso, Sozinha, Nós, Fazemos, Aquilo que é possível, Fazer, E até aquilo, Que humanamente, É impossível, Porque nós vamos, Abrir mais uma igreja, Agora, E nós não temos, Nenhum recurso financeiro, Para isso, Não sabemos, Quem vai ser o missionário lá, Mas está tudo planejado, Para o início de julho, A gente fazer isso, Vamos fazer, Em nome de Jesus, Ainda temos o desafio, De nos, Apegarmos mais, Ao principal, Ao alvo, De ver pessoas, Vidas, E, E nos, Desprendermos mais, De estruturas, De organização, Pensar mais, Em gente, Porque gente, É que é, Eterno, O resto, É passageiro, Temos a missão, Grande, De mudar a realidade, Das congregações, Que nós temos, Porque, Essa é uma realidade, Onde que a igreja, Chega na comunidade, Mas, Há uma população, Que não tem, Trabalho, A gente precisa, Entender, Que precisamos fazer, Algo nesse sentido, A gente, Analfabético, Precisa mudar, Mudar a sua vida, Então, É um desafio, Muito grande, Para a gente, Compreender, Que o evangelho, Chega, Salva a alma, Dá uma certeza, Do céu, Mas, Precisa fazer, A diferença na terra, Aquela população, Que está lá, Tem que ser impactada, Em todos os sentidos, E os nossos missionários, São os instrumentos, De frente, Mas, Nós não podemos, Ser menos instrumento, Do que eles, Tudo é uma questão, Da nossa visão, Como é que a gente, Quer, Como é que a gente, Deseja, Que Deus faça, Conosco, Para o próximo centenário, Então, Os desafios, São tremendos, De fazer, Com que os membros, Da própria igreja, Entendam que, A vida deles, Está na mão de Deus, Os bens, Estão na mão de Deus, A formação, Está na mão de Deus, A profissão, Está na mão de Deus, Então, Deus há de nos conduzir, Em tudo, E a gente sonhar, Com aquele, Aquela igreja, Lá, Do livro de Atos, No capítulo 2, Quando cada um, Se visitava, Dividia, Sonhava, Orava, E não havia necessitado, Porque quem podia, Abrir mão, Abria mão, Para que o outro, Fosse abençoado, E não tivesse falta, Ou pelo menos, Não ficasse sem ter, O mínimo necessário, Ser a igreja de Cristo Jesus, É isso, É ser, Gente na mão do Senhor, Gente cuidando de gente, Gente transformando gente, Gente sentindo a dor de gente, Gente vibrando com a alegria de gente, Gente sonhando em estar no céu, Mas fazendo diferença na terra, Nós precisamos, Olhar para frente e ver isso, Esse estado, Não pode continuar sendo, O estado menos evangelizado do Brasil, 34% da nossa população, É rural, Eles precisam ter esperança, Eles precisam ter alguém, Para lhes dar esperança de eternidade, Mas eles precisam ser salvos, E serem congregados, Em pequenas igrejas, Espalhadas nesses interiores todos, Onde mesmo isolado de tudo, De todas, Eles tem esperança no céu, E faça diferença na terra, Eles precisam, Entender que nós nos importamos, Que nós queremos alcançá-los, Com o amor profundo de Deus, Aquele amor que a gente não compreende, Nem a largura, Nem a altura, Nem a profundidade, Nem o comprimento, Mas a gente experimenta, Porque ele transforma integralmente, Esse é o desafio para a gente, Para o próximo centenário, Amém? Esta é a igreja que estamos querendo construir, Irmãos, Esta é a igreja que estamos caminhando para construir, Se isso fica no seu coração, Você está desafiado a ser parte dessa igreja, Essa é a nossa caminhada, Se você não pensa assim, Tem muita igreja diferente para você congregar, Mas nós queremos construir uma igreja, Exatamente assim, Porque entendemos que esse é o propósito de Deus, Para nós aqui, E se você entende que isso está no seu coração, Você está convidado a ser parte dessa igreja, Se você não entende, A gente continua irmão em Cristo Jesus, E tem muito lugar para você congregar, Com toda a certeza, Mas nós queremos cuidar de gente, Porque gente vai para o céu, Gente também vai para o inferno, O resto vai ficar, A sua casa, O seu carro, Esse templo, A poupança que o pastor Chileito falou, A sua poupança vai ficar, Só vai para a eternidade, Gente, Ou com Deus, Com Cristo Jesus para o céu, Ou sem Cristo Jesus para a perdição, Mas é gente, E nós queremos fazer isso, Muito obrigado, Porque você veio aqui, Muito obrigado, Porque você assistiu pela internet, Se Deus fala o seu coração pela internet, Você fez uma decisão, Entre em contato conosco, Aí, Na nossa página, No Facebook, Ou no Youtube, Tem todo o nosso endereço, Nós queremos ajudar você na caminhada, Pastor Chileito, Vem cá, Eu quero convidar você aqui, Porque, Eu sei que você veio de longe, Deixou a sua família, E a gente é muito grato, Porque você fez isso, Você nos abençoa muito, E eu quero chamar a dona Jesus aqui, Para lhe entregar uma pequena lembrança, Da nossa igreja, Para você levar, E lembrar da gente, Onde você estiver, Para orar por a gente, Você tem que se comprometer, Orar por nós, Porque, Eu sempre digo, Que eu convido pastores, Para vir aqui, Com segundas intenções, Então, A nossa intenção, É que você ore por nós, A nossa intenção, Que você ore por nós, E a nossa intenção também, É que a dona Sônia, Que é médica, A Patrícia, Que é médica, O Timóteo, Que é médica, Você só tem médico em casa, Então, Você vai dizer a esse pessoal, Que de 1 a 10 de julho, Nós vamos abrir uma, Que o Gê é médica, Pronto, Você está, É por isso que você está bem cuidado, Cara, Então, É o seguinte, De 1 a 10 de julho, Nós vamos abrir uma igreja no sertão, E você vai dizer a esse povo, Que eles tem que vir para cá, Para atender com a gente, Lá no sertão, No ônibus, De 1 a 10 de julho, É, Você bota todo mundo no carro, E vem para cá, Você não disse que quer vir para cá no carro? Então, Bota todo mundo no carro e vem, E atende com a gente lá, E a lagoinha do Piamim, Não, Mas é mesmo, A gente faz essas coisas, Com segundas intenções mesmo, Tá legal, Obrigado, Meu amigo, Obrigado, Nós vamos encerrar, Irmãos, O culto ouvindo o nosso coral, Mais uma vez, É o nosso cântico final, E eu peço que você fique até o fim, Porque é muito bom a gente ouvir esse coral, E um dia nós vamos estar todos no céu, Cantando e louvando ao nosso Deus,